E nesta semana que chega ao fim, Madrid recebeu a 24ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo. O nosso país foi representado nesta conferência pelo ministro Carlos Santos. Cabo Verde viu renovado o seu mandato para os próximos quatro anos no Conselho Executivo da OMT. O evento aconteceu num momento crítico para o setor do turismo, que neste momento precisa de unidade e solidariedade para enfrentar as novas variantes da Covid-19, uma vez que a introdução de novas restrições às viagens por parte de muitos países ameaça a recuperação do setor. A pandemia aniquilou 52 milhões de postos de trabalho ligados ao turismo, com perdas superiores a 2 trilhões de dólares, segundo a Organização Mundial do Turismo. Segundo esta organização, a recuperação do setor está a ser lenta e frágil e com as novas variantes a contrariar as previsões iniciais de retoma para 2022. Com o surgimento da variante Omicron, muitos países europeus emitiram diretrizes para o fecho das fronteiras e esta medida vai agravar ainda mais a crise. Nesta conferência mundial da Organização Mundial do Turismo, a presidente da World Travel and Tourism Council anunciou as medidas que a Organização Mundial do Turismo vai adotar e reforçou o aviso de que não haverá recuperação econômica mundial se as fronteiras foram encerradas. O encerramento das fronteiras não vai funcionar. Este vírus não respeita fronteiras. A Organização Mundial da Saúde já alertou que o encerramento das fronteiras vai agravar ainda mais a saúde econômica e social dos países. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já descreveu esta medida como uma catástrofe econômica. Já pedimos aos governos para reverterem a medida de encerramento das fronteiras e rapidamente restabelecerem as ligações com a África. A Organização Mundial do Turismo já avisou que com as medidas de encerramento das fronteiras, muitos negócios ligados ao turismo não vão sobreviver. E de Madrid saem soluções que neste momento terão que ser obrigatórias. Primeiro, vamos vacinar. O mundo não pode esperar cinco anos para que vacinemos com a primeira dose e quatro milhões de pessoas. É imoral, é antiético e é perigoso. Vamos facultar as patentes aos países para que eles possam produzir as suas vacinas e vamos permitir às farmacêuticas destes países acesso aos financiamentos. Acabamos de publicar o relatório que recomenda simplesmente que deixem as pessoas circular. Estamos a trabalhar para ter um certificado único internacional. São algumas recomendações que saem da 24ª reunião da Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, que reuniu 135 países e mil derogados que chegaram a esta Cimeira Mundial sobre o Turismo com otimismo e com os dados a mostrarem que o negócio do turismo estava a retomar. Mas com a nova vaga, os casos a aumentar a nível mundial e com a nova variante da Omicron, a incerteza voltou a peirar sobre os mercados. Dezembro é a chamada época alta do turismo em Cabo Verde. Em Portugal, Luxemburgo e Alemanha, as viagens para o fim do ano em Cabo Verde estão a ser vendidas. Na quinta-feira, Stefan Bommer, o CEO da TUI Alemanha, anunciou que espera um aumento na procura de viagens para Cabo Verde durante a época de inverno a partir dos aeroportos alemães para as ilhas de Sal e Boa Vista, com o grupo a aumentar constantemente as reservas. No total, oferecerão até sete voos diretos por semana, o que significa uma capacidade de 1.200 lugares por semana, um regresso aos níveis da pré-Covid de 2019. Bommer argumenta que o destino Cabo Verde oferece vantagens para os clientes com boas opções de alojamento e voo. Desde que a TUI retomou as operações para Cabo Verde no início de setembro, mais de 10.000 clientes já viajaram.